Uma demonstração rápida aqui, os modos de economia de energia do RP2040. Então eu estou aqui com um pipico, está rodando um programinha ali que está piscando o LED, né? LED vermelho nunca fica muito bom aqui na câmera do celular, mas vamos lá. Então na hora que eu apertar aqui esse primeiro botão, ele vai entrar num modo de economia chamado Sleep. Onde aí o que ele faz é desligar aí uma parte aí do processamento do RP2040, desligar alguns clocks e ele vai continuar rodando outros. Então em particular o relógio de tempo real dele vai estar contando, então eu vou dali a 5 segundos ele vai acordar de novo. Então eu apertei, soltei, ele vai dormir aí por 5 segundos e daqui a pouco, olha lá, voltou a piscar alegremente o LED. O outro botão aqui já é um modo de economia mais forte aí, onde ele desliga todos os clocks, certo? Então na hora que eu apertar, parou ali praticamente tudo. A única forma dele sair desse modo é através de uma interrupção, certo? O relógio de tempo real só vai funcionar se eu tiver um clock externo para ele, porque o clock dele também parou. O que eu fiz aqui para gerar interrupção é usar esse primeiro botão. Então na hora que eu soltar ele, ele volta a rodar. Então está aí um exemplinho simples aí, quem quiser ver os detalhes, isso aí vai fazer parte do meu livro sobre programação do RP2040. E aí Obrigado.